Foi cancelado por falta de segurança o rodeio de Jaguariúna na região de Campinas. Nessa madrugada, quatro pessoas morreram durante um tumulto nos portões de entrada no local da festa. Vivian Montanher Contrera tinha 18 anos. No velório em Paulínia, os parentes não se conformam com a causa da morte. Falta de organização. Os jovens voam lá para se divertir, não para acontecer uma tragédia dessa. Muita comoção também no velório de Giovanna Peretti, de 27 anos, que foi enterrada em Cosmópolis. Abalados, nenhum dos parentes quis gravar entrevista. Além das quatro mortes, outras 11 pessoas ficaram feridas e foram atendidas no hospital de Jaguariúna. Todas tiveram alta durante a madrugada. As vítimas foram pisoteadas dentro do espaço onde o rodeio é realizado. Mais de 27 mil pessoas estavam presentes no evento de ontem à noite. O tumulto começou durante o show, quando o público tentava entrar na arena. O problema aconteceu em duas entradas que ficam em um dos cantos da arena, longe do palco. Cada uma tem pelo menos 5 metros de largura e elas estavam lotadas de gente entrando para o recinto. Segundo a polícia, teria acontecido alguma confusão do lado de dentro. Muita gente tentou sair pelo mesmo caminho que a multidão entrava. Neste choque, as vítimas foram pisoteadas. Bastante gente se assustou com a confusão. Essas imagens feitas de fora mostram que as pessoas tentavam fugir do tumulto pela lona da arena. Era muita gente, o pessoal te levando. E aí eu acabei caindo, eu fui afundando no meio do povo mesmo. Eu pessoal tentando, meu namorado tentando me puxar e não conseguiu, o pessoal pisando. A minha pressão começou a cair muito. Eu apaguei por duas vezes. Vejo assim, pessoas sendo pisoteadas a um metro e meio da minha frente e eu não poderia fazer nada. A pessoa chorando. Era ou você ajudava a si próprio ou você fosse ajudar outra pessoa, você acabaria também sendo levado pela multidão. Os organizadores do rodeio de Jaguariúna estão tentando reverter na justiça o cancelamento da festa.